Por isso que eu gosto de trabalhar com questão de concurso público, não com o objetivo simplesmente de dizer se ela está certa ou errada, mas que a gente enxergue o conteúdo dentro da questão de concurso público. Porque aí sim gera o diferencial dos candidatos. Aquele que enxerga o conteúdo na questão e tem o domínio de se apropriar do contexto, do enunciado e responder de maneira mais assertiva, do que aquele que só fica caçando qual é a resposta certa. E é este o meu objetivo com vocês. Eu quero que vocês comecem a enxergar as questões de concurso público como fontes de conteúdo, não simplesmente como um opositor a vocês, onde vocês vão estar apenas tentando encontrar qual é a certa e qual é a errada. Não. Enxergue as questões de concurso público como fontes de informação, fontes de conteúdo.